A nossa música no rádio vai tocar Tenho certeza que você vai se lembrar Daquele dia em que eu te prometi Compor a música mais linda que eu já fiz Que pena que você não soube dar valor Ao respeito que eu tinha e ao amor Agora é tarde e você vai se arrepender Pois ninguém vai amar você como eu amei E agora vive me enchendo a caixa postal Não vou responder, não me leve a mal Quando eu te queria só me desprezou Agora vai colher o que você plantou E agora vive me enchendo a caixa postal Não vou responder, não me leve a mal Quando eu te queria só me desprezou Agora vai colher o que você plantou A nossa música no rádio vai tocar Tenho certeza que você vai se lembrar Daquele dia em que eu te prometi Compor a música mais linda que eu já fiz Que pena que você não soube dar valor Ao respeito que eu tinha e ao amor Agora é tarde e você vai se arrepender Pois ninguém vai amar você como eu amei E agora vive me enchendo a caixa postal Não vou responder, não me leve a mal Quando eu te queria só me desprezou Agora vai colher o que você plantou E agora vive me enchendo a caixa postal Não vou responder, não me leve a mal Quando eu te queria só me desprezou Agora vai colher o que você plantou A nossa música no rádio vai tocar E você vai chorar Amém Amém